Sim, bora lá, que hoje eu vou falar pra você sobre sete hábitos que são realmente comprovados e que funcionam na nossa rotina do skincare. Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e se tu quer saber tudo a respeito desses sete hábitos, vem comigo que eu vou te contar. Hidratação de pele tanto nas peles já ressecadas quanto nas peles também oleosas. É claro que aqui a gente vai utilizar produtos distintos. Pra uma pele oleosa a gente vai usar um hidratante que seja desenvolvido pra uma pele oleosa que não vai te favorecer a oleosidade. Mas o que as pessoas têm que entender é que é diferente ter uma pele oleosa e ter uma pele hidratada. Às vezes a pele pode ser oleosa e ela ser desidratada e isso é o que mais acontece. Então a gente precisa hidratar as peles de todo mundo. Desde a infância até a fase adulta. Então a gente deve entrar com uma rotina de hidratação pra todos os tipos de pele. Na minha cola aqui, claro, o que não pode faltar jamais se tu tiver que escolher um produto pra tua rotina de skincare, esse produto é o filtro solar. Aqui também o filtro solar a gente faz especificamente pro teu tipo de pele. Existem protetores solares desenvolvidos pra pele oleosa, pra pele seca, pra pele madura, pra pele com melasma, pra pele sensível. Então de acordo com aquele teu tipo de pele, tu vai optar pelo melhor filtro solar. Porém, o filtro solar deve ser utilizado por todo mundo, faça chuva, faça sol, frio, calor, dentro de casa, fora de casa, não importa. A gente deve fazer o uso do filtro solar todos os dias. Tem gente que eu pergunto assim, ah, usou o filtro solar? Ah, eu uso, doutor. Eu uso o filtro solar quando eu vou à praia. Ok, mas o sol da praia é o mesmo da cidade. O sol não muda. Então a gente tem sim que usar o filtro solar também na cidade. Terceira dica aqui de skincare que funciona, que vai melhorar a tua pele, é retirar a maquiagem. Eu vou gravar um vídeo pra vocês, eu já até gravei, só que eu ainda não postei, sobre o dormir ou não de maquiagem, qual é o benefício ou o malefício disso acontecer. A gente precisa retirar a maquiagem, porque a maquiagem, ela obstrui os poros. Então mesmo numa pele que não tem essa tendência, dormir com a maquiagem pode favorecer o surgimento de acne, ficar com a pele manchada. Então todo mundo deve retirar a maquiagem para dormir, a gente não deve dormir de maquiagem. Uma quarta dica de skincare que funciona é fazer esfoliação de pele. Ah, mas em todas as peles? Não, não são todas as peles que tem indicação de esfoliação, não são todas as peles que tem indicação de esfoliar a pele toda semana, vai depender do teu tipo de pele. Melasma, peles com melasma, a gente evita um pouco fazer esfoliação de pele, porque o ato de esfoliar pode favorecer o surgimento do melasma. Então a gente evita de estar traumatizando a pele na esfoliação. Mas uma pele com uma tendência acne pode esfoliar e cuidado, a esfoliação a gente faz no máximo uma vez por semana, mesmo nos tipos de pele mais oleosa. A gente deve tomar cuidado com o tipo de esfoliação que a gente faz para não manchar, não agredir a tua pele de uma forma errada. Mais uma dica para vocês, lavar o rosto. A gente deve lavar o rosto? Claro que sim, mas não muitas vezes. A gente deve lavar o nosso rosto no máximo duas a três vezes ao dia. Porque lavar demais a face também contribui para que aumente a oleosidade de face e tire a gordura necessária para a nossa hidratação de pele. Então a gente lava o rosto, lava. Quanto? Manhã e noite. Qual sabonete? Aquele sabonete específico para o teu tipo de pele. Aqui também é bem separado. Existem os sabonetes para as peles oleosas, existem os sabonetes para as peles secas, existem sabonetes específicos para a pele com melasma. E a gente deve sempre optar por aqueles sabonetes que têm um pH mais semelhante com o pH da pele. Ou seja, sabonetes com o pH que tende ao ácido e principalmente aqueles sabonetes que a gente chama de síndete, que são sabonetes livres de sabão justamente para não fazer a lipólise, não fazer a quebra de gordura da tua pele. Mais uma dica importantíssima que funciona na rotina do skincare é não espremer a espinha. O fato de espremer as acnes, primeiro que vai traumatizar, vai machucar a tua pele. Segundo, que tu fica sujeito a uma infecção de pele, porque a nossa mãozinha, mesmo que a gente lave, ela não é limpinha. Então a gente vai usar ali numa pele que já tem um trauma, vai abrir uma porta de entrada para uma infecção de bactérias, às vezes que já fazem parte da nossa pele, mas elas atuam na camada externa. Se tu abrir uma porta de entrada, essa bactéria pode penetrar e te fazer uma infecção. E terceiro, porque tu vai hiperpigmentar, tu vai manchar a tua pele e favorecer até uma cicatriz de acne. Então, hábito de skincare, não esprema a sua acne. Tem uma acne que surgiu pontual, existem medicamentos que a gente pode colocar de forma pontual em cima da acne para ela secar de uma forma mais rápida, sem agredir a tua pele. E a última dica que eu tenho para passar para vocês de skincare que realmente funciona, são ácidos. Ácidos, eles podem ser utilizados por quase todas as pessoas, o que vai variar no ácido é o tipo de ácido que a gente vai usar de acordo com a tua idade e de acordo com a tua necessidade. Tem pessoas que precisam usar um ácido para clareamento, tem pessoas que precisam usar um ácido para rejuvenescimento, tem pessoas que precisam usar um ácido para prevenção de rugas. Então, tudo vai depender da tua faixa etária e do teu objetivo no uso do ácido. Mas o ácido, ele vai te ajudar a fazer um clareamento de pele, a fazer uma prevenção de ruga, a fazer uma melhora do vício da pele, para a nossa pele ficar mais brilhosa, ter um glow melhor. E também tome cuidado na hora da aplicação do ácido. Converse sempre com o seu dermatologista para saber qual é a melhor opção de ácido para ti. Tem ácidos, por exemplo, que a gente evita de usar no verão, a gente não faz uso no verão porque ele pode piorar a tua pele, vai pigmentar a tua pele, vai ferir a tua pele, vai agredir a tua pele. Então, a gente opta sempre por ácidos de verão. E tem aqueles ácidos que a gente pode usar o ano inteiro e que são determinados para cada tipo de pele. Então, vê direitinho qual vai ser aquele ácido que melhor vai se adaptar para ti. E se tu achou que as informações desse vídeo foram úteis para ti, já faz a inscrição aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha o vídeo com o teu amigo, me segue lá nas redes sociais vizinhas de TikTok e Instagram, se tu gostar. E hoje eu vou ficar com um versículo para vocês que está em... deixa eu ver aqui o que eu vou escolher. Vou ler para vocês o que está em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente está se aproximando aí da Páscoa, que representa o renascimento de Jesus, que nos libertou dos pecados do mundo. Um beijo grande a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!